Oi, meus amores, tudo bem? Hoje a Tia Bia veio aqui para falar sobre uma coisa muito importante, o Dia das Mães. Isso mesmo, o Dia das Mães está chegando. E para a gente comemorar junto, eu vou contar uma história para você. Chama uma mãe para assistir essa história juntinho com você, tá bom? Vamos lá? Mãe, querida mãe, como é a tua? De Luísa Ducla Soares e Pedro Leitão. Mãe Galinha, que guarda os filhos debaixo da asa. A Mãe Formiga, que só pensa no trabalho. A Mãe Borboleta, que esvoaça, exibindo a sua beleza. A Mãe Papagaio, que repete a mesma coisa. A Mãe Panda, que é tão fofinha. A Mãe Porquespinho, que pica-se farta. A Mãe Preguiça, que está sempre cansada. A Mãe Macaca, que adora brincar. A Mãe Periquita, que adora passar a vida beijando. E a Mãe Elevante, que nunca deixa de estar trombuta. A Mãe Tartaruga, que sempre aguenta tudo. As crianças adoram brincar com ela. E a Mãe Foca, que obriga toda a criançada a tomar banho. A Mãe Pelicano, que dá tudo o que tem. A Mãe Curco, que larga os filhos na casa dos outros. A Mãe Mosca, que não para de bisbilhotar. A Mãe Pata, que leva sempre os pequenininhos atrás. A Mãe Leoa, que defende os filhos com unhas e dentes. A Mãe Águia, que incita os filhos a autos e voos. E aí, como é mãe de vocês? E agora, para finalizar, a Tia Bia vai mostrar uma música para vocês. Para vocês cantarem com a mamãe também. Ensina a mamãe, tá bom? Vamos lá? Tu, 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 meu coração está batendo. Tu, 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 ele bate até mais forte. Tu, 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 tu. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Mama, mama, mãe, aceita. E hoje o meu carinho. E hoje o meu beijinho. Quero que você seja feliz Você é tudo o que eu sempre quis Tanto anjo como gratidão Você está aqui Do meu coração Beijo, meus amores Espero que tenham gostado Aproveite bastante o Dia das Mães Pra ficar bem engarradinho com a mamãe Pra brincar bastante, tá bom? Beijo e tchau, tchau!